Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, me desculpa estar repetindo esse penteado pelo terceiro vídeo consecutivo, mas, modéstia a parte, eu achei ele super fofinho e resolvi continuar. Então, hoje eu vim mostrar pra vocês alguns produtos que eu recebi de lojas daqui de Domingos Martins. A Ecos Pharma é uma farmácia que eu amo, tem uma variedade de cosméticos e produtos de beleza incrível que vale a pena ir lá conferir. E a Divas, que é um salão aqui de Domingos Martins também, que é parceira do nosso canal e do blog, que me fornece alguns produtos pra testar. E eu amo os produtos que também tem lá, vale a pena vocês irem lá conferir porque tem marcas maravilhosas. E eu recebi das duas lojas, estou aqui com os pacotinhos, e eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês, porque tem várias coisas legais. Vamos lá? Vou começar com Ecos Pharma. Então, ela me deu aqui várias amostras, justamente pra eu testar e contar pra vocês o que que eu achei. Então, eu vou pegando aqui meio que aleatório e vou mostrando. Eu mostrei no meu Snapchat, então se você não me segue, segue lá em NQL, que eu sempre mostro algumas novidades por lá. Esse aqui é um produto da Equalif, é um fortalecimento pra cabelos e unhas. Eu estou super ansiosa pra testar isso daqui, porque as minhas unhas são bem fraquinhas. Então, eu acho que tem dois. Ela me deu dois pra eu testar. E tem quatro cápsulas, tá? São amostras grátis. Tem aqui também uma coisa que eu fiquei muito curiosa, que é esse produto aqui pra redução de celulite. É o Termolene Celulite. Auxilia no controle da flacidez e da celulite. Então, pra nós mulheres, tudo que é pra diminuir a celulite, a gente fica interessada. Estou louca pra testar também. Veio um espelhinho de brinde da Equalif. Veio aqui um produto da La Roche. Eu amo a marca, que é o Lip Care Loção. É um hidratante corporal. Deve ser maravilhoso, porque ele parece ser bem levinho, fluido, agora pro calor. Também da La Roche veio um BB Cream Antelius, fator de proteção 50. Deixa eu ver se tem a cor. É um tom universal, pelo que eu olhei aqui. Ele uniformiza a pele, então pra qualquer tom de pele vai servir. E ela me deu aqui também duas miniaturinhas. Uma da Vichy, que é o Lif... Esses nomes são difíceis de falar. Lif Taktif Retinol H Advanced. Que é um anti-rugas da Vichy. Estou louca pra testar. E tem um aqui também da La Roche. Eu acho que é pra... não sei se é pra área dos olhos. Não. É pro rosto todo também. Que é um anti-rugas também. Então, ótimo, porque eu já tô com 35 anos. Já tenho começado esses tratamentos, né? E ela me deu essa máscara aqui da Vult. Eu vou abrir aqui com vocês, que eu ainda não abri. E eu quero muito testar e contar pra vocês. Se vocês quiserem resenha de alguma coisa, ou algum post no blog, me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer. Essa aqui é a máscara pra cílios preta da Vult. Eu adorei essa embalagem. Vamos ver como que é o pincel. Uau! É bem gordão. Então, ela deve fazer bastante volume, né? Tô louca pra testar, porque eu gosto bastante dos produtos da Vult. Manu, muito obrigada pelos produtos, pelos presentes. Eu vou testar e vou contar pras meninas aqui no blog tudinho. A próxima sacolinha é lá do Salão Divas. Então, vamos ver. Tem muita coisa legal aqui. Tem uma base em bastão da Katarina Hill. Eu amo a marca Katarina Hill. Eu nunca usei base em bastão, então fiquei super curiosa pra testar. Se vocês quiserem resenha de algum produto aqui no canal, eu posso fazer pra vocês, ou lá no blog. Essa aqui é na cor cristal. Eu acho que vai dar certinho pra mim. Tem aqui também um batom líquido. Acredito que seja mate. Mate, isso aí. A cor é a Brigitte. Então, é um marronzinho. Deixa eu fazer uma mostrinha aqui pra vocês. Hum! A textura é bem gostosa, viu? É aquele marrom meio acinzentado. Que eu tô amando esses tipos de cores ultimamente. Então, eu acho que também vale uma resenha. Katarina Hill é uma marca... Profissional de maquiagem. Vocês encontram tudo lá no Salão Divas. Tem também aqui esse batom bafônico que eu tô usando. Eu escolhi a cor. Que, com certeza, agora pro inverno vai ser sensação. Que é esse vinho mate também. E ele fica bem sequinho, mas fica confortável nos lábios. Essa aqui é a cor London. A embalagem é super legal. Bem bonita, assim, moderna. E ela me deu também um lápis de olho. Esse aqui é da marca Hot. Makeup Profissional. Eu ainda não usei nada, tá? Só o batom que eu acabei de passar pra gravar o vídeo e já gostei. Principalmente da cor. Ai, tá difícil abrir. Um lápis de olho. Esse aqui é marrom. Bem macio. Ótimo. Não tem um lápis marrom. Muito obrigada. Então, eu queria agradecer ao Salão Divas. A Diva Jailza. Muito obrigada por ter me fornecido os produtos. Já pela segunda vez que você me oferece produtos pra testar. Eu vou testar todos e resenhar. Se vocês quiserem em vídeo, eu posso estar fazendo aqui no canal. Ou se vocês quiserem alguma resenha no blog, me deixa aqui embaixo nos comentários. Manu, muito obrigada também por ter me fornecido esses produtos pra testar. Eu amei. Vou testar todos e vou contar pra vocês com certeza. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, clique em gostei porque me ajuda bastante na divulgação do meu canal. Se inscreva nas minhas outras redes sociais pra acompanhar tudo em primeira mão o que acontece por aqui. Um super beijo e até a próxima. Um super beijo e até a próxima.